O governador Eduardo Leite dialogou nesta quinta-feira com o Sindicato de Agentes da Polícia Civil. A categoria apresentou demandas sobre questões salariais, previdenciárias e de efetivo. Estamos aqui principalmente para assegurar que todos os movimentos que o governo fizer e vai fazer em direção à reestruturação do Estado, nós vamos chamá-los para conversar, para apresentar antes a vocês, ouvi-los. Provavelmente não vamos chegar a um ponto de absoluta convergência, mas não vamos deixar de ouvi-los para considerar e buscar aperfeiçoar e melhorar as propostas que tivermos.